E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC 2, galera! E hoje não é campanha, não é Ronda Rousey, não é FATIP, hoje a gente vai testar Mike Tyson, ADLC, que eu recebi, eu vou colocar o Mike Tyson contra o John Jones nessa partida, só vamos, fi, kit legado. Hoje a gente vai como anfitrião nacional, a gente tá na dificuldade mais alta, que é o profissional, a gente vai jogar 5 rounds acelerados no Stepple Center, que é ao lado da E3, né, senhor? Então é só vamos, espero que vocês gostem, eu não sei como é a esquema da DLC desse jogo, eu sei que eu recebi o código, ó, da Mike Tyson, foi, opa, Mike Tyson, isso é legal, vamos lá. Sempre fez uma semaninha aí, mas queria trazer pra vocês aí, vamos ver se é legal, né? Tem dois Mike Tysons, eu vi que são aparentemente DLCs diferentes, eu recebi o Mike Tyson, punho, já, negócio assim, eu não recebi o Mike Tyson, clássico. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É o Iron Mike Tyson, ok. Ok, só vamos, fi, será que a entrada deles tem alguma coisa diferente? Vamos ver. Quer dizer, do John Jones vai ser normal. Ele está no hall da fama, mas não do UFC. Mike Tyson é um dos atletas mais ilustres do boxe, uma figura que nunca perdeu o brilho. Mike Tyson foi o campeão mais jovem do boxe ao unificar as federações. Ele tinha 20 anos na época e tem uma vontade de vencer impressionante. Olha aí, rapaz, boa movimentação, o famoso nocauteador mais jovem campeão dos pesos pesados do boxe. Uma lenda, né? Mike Tyson é uma lenda, quem nunca ouviu falar sobre o Mike Tyson, né? Só vamos, fi. Olha a moral que o Alucueta no ringue, minha nossa senhora. Você está no ringue com esse cara, brother? Isso aqui é o John Jones do outro lado, né? Olha essa encarada! Caralho! 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 Mas agora é o John Jones, né? O John Jones também, que não é brinquedo não, querido. Vamos ver, 23 anos, a gente é bem menor. Peso bate. Nossa, a envergadura do John Jones perto da nossa. Bom, a estratégia aqui não é das mais complicadas. Temos aí, Ives Lavine. Ives Lavine, né? O que ele falou? Caraca, que luta. Então é o seguinte, a gente vai ter que cortar a distância na luta. Vamos tocar a luva do saco do John Jones do seu cusão? Vamos ver, vamos ver se ele vai ser um milhão. Olha que sujo, John Jones. Isso não foi legal. Opa, tomei. Rolou que esse aí, John Jones. Rolou que o John Jones. E aí? Sentiu o soco, John Jones? Sentiu o soco, John Jones? Ah, cansei, 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 cansei. O John Jones também. Caraca, John Jones. O louco. O louco. Ah, ele saiu, mano. Eu queria sair. Levanta, levanta. Vamos pra cima, velho. A luta aqui, a luta no alto é a nossa vantagem, pelo jeito, né, amigos? Ah, deu. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, fuck. Joga pra minha guarda. Joga pra minha guarda, pelo amor de Deus. Minha nossa senhora, o que que é isso? Que posição é essa, parceiro? Carralho, velho, como assim? Que loucura, eu tô sem braço pra defender. Acabou, acabou a energia. Ah, levantou. Calmou, afasta. Ele só fez aquilo ali pra se recuperar. Filha da puta, mano. Os dois lutadores encaixam golpes. Acertou um soco de esquerda. Foi contudo de esquerda. Nossa senhora, velho. Eu seco minha energia pra bater. Panta vida, é muito forte, mano. Caraca! Vai! Caraca! Malandro! Malandro! Que soco, velho. Que soco. Meu Deus, meu Deus. Ó, se ele tentasse puxar, ele ia ganhar. Mas em pé, filho. Sem chance. Se liga. Caraca! Caraca! De novo, agora de um ângulo diferente. E de novo. Pum! Foi pra fala! E com vocês, Bruce Bluffer, com a decisão oficial. Mike Tyson consegue a vitória por nocaute. Mano do céu! O que que foi isso? O Aluque é muito, é muito forte, mano. Ele é muito OP. Caraca! O soco dele é muito forte. Caraca! Bom, o tipo de personagem deve ser, né? Enfim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de avaliar. Deixei o sugesto, seu favorito. Venci do John Jones no nível mais difícil. Acho que não tinha situação mais difícil pra colocar o Mike Tyson. Se vocês quiserem ver lutas entre alguns lutadores, simula a luta tal e tal. A gente traz aqui. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho na bunda de vocês. Até a próxima. E valeu! E valeu!